Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Cíntia rasga uma convocação legal que era para Miguel, com o objetivo de prejudicá-lo. Vanessa e Bruno têm em mente a possibilidade de unir suas terras com as de Cíntia, para que Rogério fique finalmente arruinado. Mais tarde, Rogério diz a Cíntia que já não conte mais com ele e que vai lhe dar sua herança independente do que aconteça. Por outro lado, Elias ameaça Cíntia, dizendo que irá contar para todos que ela planejou um incidente que fez Ana Paula perder seu bebê. Cíntia se desespera, bate fortemente na cabeça de Elias e ele morre. Maria e Gustavo encontram Elias ferido. Maria assume a culpa pela morte de Elias e é presa. Ao ver o sacrifício que sua mãe está fazendo por ela, Cíntia pede perdão por seus maus tratos. Música Música Tchau.